Música Muitos alunos que se destacavam na oficina acabavam integrando a orquestra depois. Então a gente fez uma turma muito grande, que a gente chama, essa é a família, a família musical, não com sanguínea. Apesar de, por coincidência, eu ter dois filhos com sanguíneos na orquestra, que é o Aju e a Mariana, que toca a flauta também. Um contrabaixo e uma herança para ninguém botar defeito. E Tiberê tem a marca Hermeto Pascual. Música 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 Na verdade, eu não chamei os músicos para integrá-la, integrarem ela. Eu formei uma oficina, porque foi exatamente no tempo em que o Hermeto, meu grande mestre, com o qual eu toco há 33 anos no grupo, e mesmo fazendo o meu trabalho solo, eu continuo tocando com ele, e a gente tem uma combinação que quando eu tiver datas que coincidem, aí eu coloco alguém tocando no grupo para eu poder assumir o meu trabalho solo, porque agora é esse momento meu. Então é muito bacana, a gente tem uma parceria muito bonita, né? Então, nesse tempo, o Hermeto falou para mim assim, olha, você está pronto para fazer seu trabalho solo, você tem mais é que sair para o mundo e fazer mesmo. Então, quando eu saía, sabe que nem alguém que sai no mundo assim, que não conhece direito, né? E, bom, vamos lá, vamos viver esse negócio aí. E eu fiz uma oficina, porque foi uma coisa que eu sabia muito bem fazer, porque de um determinado tempo lá no grupo, o Hermeto meio que deixou a gente ensaiando sozinho, o grupo, né? E eu peguei meio que para mim a responsabilidade de aferir polirritmias, as coisas harmônicas e tudo, os arranjos, e isso me deu uma tarimba muito bonita, assim, né? E eu tinha certeza que eu podia fazer isso muito bem feito. Nessa oficina, logo vieram os fãs que me conheciam do Hermeto e Grupo, né? A meninada ainda, né? Todos muito jovens naquela época, né? Uma média, assim, entre 16 e 21 anos, eram muito jovens. E aí eles foram abraçando com tanta vontade, com tanta gana, né? E eu também fui empolgado com o que a gente estava fazendo, que eu percebi que tinha nascido um filho ali, que eu tinha que dar o nome e passar no cartório e tal, né? Tudo direitinho, né? E foi o que eu fiz, né? Aí nasceu a Itiberia Orquestra Família, né? Ela começou sendo uma oficina. A Itiberia Orquestra Família 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 Tchau, tchau. 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 O que falar desse homem? Ele conseguiu construir um mundo de sons e convidou todos os músicos do planeta para viajar nesse universo sem fim. Hermeto Pascoal é pai e mãe de muitos músicos brasileiros. Quem seguiu a trilha desse bruxo nunca mais esqueceu as lições do mestre. Itiberê é lembrado agora por Hermeto, que também não esquece de outro aprendiz. Ele já tocou aqui no instrumental, o pianista Jovino Santos Neto. Ele e o Itiberê, que é o contrabaixista, que tem a melhor orquestra do mundo. Você pode dizer, a orquestra do Itiberê é um negócio seríssimo. O trabalho que ele está fazendo é lindo, é maravilhoso, né? E o Jovino, o que o Jovino fazia? O Jovino pegava tudo. Por isso que ele tem a prática que tem. O Jovino, eu posso agora pegar aqui, pegar uma orquestra e eu começar a dizer as notas. Nota tal, papava, ele vai escrevendo tudinho. Se eu tocar no piano também ou não, ele vai escrevendo tudinho. Ele e o Itiberê são os músicos que mais tocam a música do Hermeto. Porque, às vezes, as pessoas me perguntam, vem cá, mas esse grupo seu que tocou 10 anos, as pessoas não tocam as suas músicas. Aí falam, fulano tal, está gravando um CD só de música de fulano ou de ciclano e não tem nenhuma música sua. Aí eu digo para eles, olha, mas isso aí é o que eu estou te falando. Então, numa casa de família que tem 10 filhos, cada um aprende, cada um faz o que quer. É a liberdade que eu sempre falei. Eu nunca falei que eles tinham que tocar a minha música só. Assim como eu também não toco, não tocava agora, não dá para tocar a música dos outros porque eu não tenho tempo que eu estou com mais de 4 mil músicas. Eu acho que eu vou tocar mais umas 50 ou 100 ainda, e ir embora. Então, quer dizer, tem um monte de música. Então, quer dizer, mas tudo isso é uma família. Então, quer dizer, mas tudo isso é uma família. Então, quer dizer, mas tudo isso é um monte de música. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 No combo, que a gente diria entre cinco e sete músicos, no máximo oito, você ainda pode combinar, olha, decora essa introdução e depois vamos tocar um estándar ou uma música que todo mundo conhece. Então cada um já sabe, um pega, puxa o tema e ele olha para o outro, o outro entra na segunda parte, dá para ter essa conversa, um faz o grupo de choro, o bandolim para de solar, entrega para o violão, ele sola uma parte. Existe esse coloquial, vai ficar difícil falar o coloquialismo, mas existe essa conversa mais coloquial entre os músicos. Bem, quando se trata de uma big band, onde você tem cinco saxofones, às vezes cinco trompetes, cinco trombones, não dá para todo mundo combinar. Então a partir daí a escrita é necessária. Então a gente tem um arranjador, ou às vezes, depois eu conto uma coisa interessante, que é, por exemplo, a banda do Duke Ellington, ele era o arranjador, mas a maioria dos arranjos nascia espontaneamente nas noites que eles tocavam, o líder do trombone puxava uma ideia, enquanto um estava improvisando, aquela ideia ficava guardada na memória, eles tocavam toda noite, e acaba tocando pela memória oral, eles tocavam as ideias, e o arranjo depois via para o papel, que é uma coisa maravilhosa. Quem faz isso também era o Hermeto, e quem faz isso muito é o maravilhoso trabalho de Tiberê Zweig, que é um seguidor do Hermeto Pascoal, que faz com os alunos dele, com os meninos que ele dirige, como é que chama, Tiberê e Família, ele faz a mesma coisa, vamos bolar um arranjo aqui, você faz isso aqui, e depois é que eles vão escrever. Todos eles são futuros compositores e arranjadores maravilhosos, muitos deles com muito talento mesmo para esse tipo de coisa, que é a composição e arranjo. Eles farão futuramente os grupos deles e terão maravilhosos arranjos para todo mundo escutar. Tiberê, Tiberê, Tiberê. Tiberê, Tiberê, Tiberê. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto